E aí Marquinha? E aí Sandrão, e o rap? Rap tá aí, mano, tá fazendo essa correria aí direto E é o seguinte, a favela não pode parar mesmo, bro É, Sandrão, mano, esse movimento tem uma parte creca também, ó, mano Mas é o seguinte, ó, mano, número de sangue bom que tem é o seguinte Supera todos esses mano aí, por isso que nós não tamo nem porra nenhuma, bro E aí, tem um rap novo lá, mano? Porra, mano, e aí? Porra, Sandrão, aí, esse aí é louco, mano Esse bicho pega, o bom maluco peca Mas sai do pé, eu vou dar um pega no back Pode crer, cada um morou Um, dois, três, quatro, RZO no aço Discípulos do rap nacional, total Mente entrando em sua mente Um raciocínio quente que está bem à frente Sistema é a doença, informação é a tua Mostre que é sangue bom, beleza pura Televisão não pega mais não, aqui só vira Periferia, noite e dia Jamais acreditei que pudesse ser achado furado de metalhadora Pois minha professora nunca disse E disse que eu seria um alguém Um cidadão também O sistema mais um Zé Ninguém Se ser feliz é assim, mano Eu nem tô afim Eu quero é mais ver a fumaça subir Pode crer aí Que todos são humanos Todos são humanos Sei que todos são humanos Nunca vai passar batida e só ideia forte vai ter que trocar no 15 Mano Vandão, Adoluzinho, Adoluzinho, Adolizinho, Adolizinho Adolizinho, 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 Adolizinho A todos ousa, Baixada de Santos Pra grande oceano, Cubatão, São Vicente, eu mando Melhor dia de amanhã Quebrada da globa, México, 70 favela do Vietnã Liga Uberaba, Piracicaba, interior Campinas, Ribeirão, Preto Todos são humanos Sei que todos são humanos Viva a maioria Todos são humanos Sei que todos são humanos Viva a maioria Vista De BRZO Vários malucos só Pra nós bem melhor Ontem à noite encontrei Considerei manos da Blanca, Morro Grande da Banda Os manos de osas como eu considero Espero que com eles tudo bem Espero sim que Deus esteja por ali Barueri Já disse o Veira Madeira Te ri Pra não chorar Itaquera Caracu, Cuíba, não paga comédia Se vai rolar, eu só quero dar um Sem miséria Os manos da zona sul Ainda é considerando os manos Capão redondo e tal Também mando um alô pro meu mano Dá o que disse pra não me esquecer E pá Corra de adventista Ei lugar Todos são humanos Sei que todos são humanos Viva a maioria Todos são humanos Sei que todos são humanos Viva a maioria Veja bem, só piúho ligado no esquema No ABC, São Bernardo, Diadema Curte o black, a casa agradece Periferia cresce, 4P prevalece Se você sabe, edifício é viver Zona Leste, São Mateus tem que ter procedido Veja ali a banca, consciência humana Fica pampa Os manos são de confiança Tô ligado Vermelino Matarazão São Miguel Eu falo Tá com a jacuá Com o balão Na época do rally Maratão Demorou No fim da madrugada Moletão Wilson Bola da hora lá Em branco da rocha Parque PD vitória Foda Só maluco de atitude Afriga Eu vejo ali a negritude muito acima Todos são humanos Sei que todos são pequenos Viva a maioria Todos são humanos Sei que todos são pequenos Viva a maioria Eu vou ligar Os manos do Cantagalo Eu vou chamar Vários manos da Mirante Do Jaraguá E do Panamericano Do Paquetá São vários manos Chamam o Marquinho Chamam o Denis O Petito e o Jami Vamos descendo pela Vila da Pedrinha Melhor ainda Bom negócio É o Robson Vamos logo Sanguebom é nosso sócio Nessas alturas Nossa banca é uma gangue Satélite Vila Mira E favela do Mangue Pega o busão Eu e os esmanos Pro Morumbi Ver o jogo dos Santos Não faltarás o rádio Não pode Raíbe irracionais Sistema negro Dove Nesse momento Traz a fita ao guru Tem menos crime Posse e mente Zulu Todos são humanos Sei que todos são ocupanos Vive a maioria Todos são humanos Sei que todos são ocupanos Vive a maioria Todos são humanos, ei, todos são humanos Todos são humanos, ei, todos são humanos Todos são humanos, ei, todos são humanos Todos são humanos Black total 98, deixa eu ver qual que eu toco aqui Borja Américas, né? Querido Borja Praticamente debitável Sempre é bom Tá ligado? Bom, e você que está aqui, ó, sintonizado no programa Rap Brasil da Rádio Comunitária Z, ó Acabou de ouvir Racionais, diário de um detento, comando DMC, pulem MRN, e aí, Nil? Noite de insônia, certo, mano? Bom, estamos aqui agora, ó, com o grande Black Blue Família Racionais, diferentes e não iguais Uma das cabeças pensantes do movimento aí, hein? Se liga E aí, Black Blue, certo? E aí, mano, pela ordem? Pois é, e o Black Blue vai agora dar pra gente aí uma explicação Pra você saber o que é realmente uma rádio verdadeiramente comunitária Sente aí, manda aí, Black Aê, rapaziada, a rádio comunitária pra vocês não pode tá com porra nenhuma Mas é o seguinte, mano Ela defende o nosso povo, o povo da periferia E ela se baseia em quatro princípios Que princípios são esses? Solidariedade, companheirismo, cooperação, entendiação social Aê, a rádio não visa lucro, não é religiosa, não discrimina cor, sexo ou tamanho E nem se envolve em atividade econômica E nem é antiprofissional Ela se organiza grupos comunitários E ela toca o som da nossa gente Que o som do samba, o reggae, o rap e assim por diante, mano Mas também ela discute e debate os problemas que afetam o povo da periferia Desenvolvendo em nome dessa coletividade, mano Serviço necessário para que a população e o pessoal da quebrada Possa melhorar suas condições de vida e de trabalho, falou? Por isso, se sua rádio não for assim, se liga, segue bom Valeu, Black Blue É nóis na fita aí, pode acreditar, hein? E pra ilustrar o que o Black Blue acabou de dizer pra você